Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu aqui estou bem, graças a Deus, passando para mais uma vez aqui, falar do amor de Deus, nesse vídeo de hoje. Eu quero estar lendo aqui a palavra de Deus em Isaías 43, que diz assim, meus amados, olha só. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacob, é que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, ele não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha só, que palavra hoje para mim e para você que está aí do outro lado. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual o momento que você está vivendo na sua vida. Mas eu quero dizer que todos nós temos momentos que estamos passando pelo rio. Pelo vento. E quando estamos aí passando por esses momentos, achamos que Deus não está olhando por nós com seus olhos de misericórdia. Porque clamamos a ele e não vemos solução para os nossos problemas, não é assim? Mas eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, que nós estamos muito enganados ao pensar desta maneira. Porque aqui a palavra de Deus vai dizer que quando nós passares pelas águas, ele vai estar conosco. Ele vai estar comigo. Então, ele vai estar com você. Talvez você está passando hoje o momento de estar passando pelas águas. E talvez as águas já estão chegando aqui. Porque as águas começaram primeiro lá nos seus pés, né? Devagarzinho. Aí depois ela foi subindo até no joelho. Aí depois as águas vêm até aqui na cintura. Aí você já ficou mais pensativo. Ah, está chegando quase na minha cintura. Será que eu vou passar esses momentos difíceis? E quando você percebeu, as águas já estão aqui no seu pescoço. Pertinho de se afundar. Aí você vai olhar e vai dizer, meu Deus, agora eu não consigo mais nadar. Porque o rio, as águas estão quase chegando. Já chegou ao meu pescoço. E eu estou sem equilíbrio para nadar. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz aqui hoje. Que quando você passar pelas águas, ele vai estar contigo. Então, meu amigo e minha amiga, não tema. Não fica assombrado pelo momento que você está vivendo hoje. Porque a palavra de Deus diz que ele vai estar contigo. Então, eu não sei o momento que você está vivendo. Talvez você fale, não, mas não é a água que está aqui me afogando, não. Mas eu estou atravessando o rio. Deus vai estar com você também nesse rio. A palavra de Deus falou aqui hoje. Não, irmã Marzinha, não é só o rio, não. Eu estou passando também aqui pelo fogo. O fogo é difícil, né? Meus amigos e minhas amigas, passar pelo fogo é difícil. Mas precisamos, né? Muitas das vezes precisamos porque a palavra de Deus vai falar que nós somos aprovados pelo fogo. Para ser aprovado, né? Então, vai ter um momento de dificuldade. Que é o momento do fogo. E o momento do fogo é terrível. Talvez pensamos que não vamos suportar. Que não vai ter como sair dessa chama. Que está aí te ardendo. Porque muitas das vezes o fogo é tão grande assim em nossas vidas. A dificuldade que nós atravessamos. Que achamos que vamos se queimar. Que vamos sair cheio de fumaça e não vamos suportar. Não, mas a palavra de Deus vai dizer aqui para você que não. Nem a chama alguma arderá em você. Você vai atravessar e nem cheiro de fumaça você vai ter. Aí essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim. Nossa, mas não era esse que estava atravessando aquela tempestade? Tudo isso que você passou e ele está de pé? Ele conseguiu atravessar, passou do outro lado? É dessa maneira que Deus vai fazer com você. Vai vir os ventos. Vai vir a tempestade. Vai vir as horas das dificuldades. Que você vai achar que está sozinho. Não, é nessa hora que o Senhor vai pegar nas suas mãos e falar. Filho, estou contigo. Se põe de pé. Porque vou atravessar qualquer momento da sua vida. Que você está passando com você. E você vai ser mais que vencedor. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus diz que ele estará contigo. Se ele estará contigo, pode passar pelas águas. Pode passar pelos rios. Pode passar pelo fogo. Mas você vai ser mais que vencedor naquele que te amou. Que é Cristo Jesus. Essa palavra de hoje, para você que está atravessando aí qualquer momento da sua vida. Qualquer dificuldade. Qualquer pensamento que você tiver. Que não consegue atravessar qualquer uma dessas dificuldades que você está atravessando. Não se preocupa não. Deixa o remo com Jesus. Deixa ele segurar no remo do seu barco. Porque nós só não conseguimos fazer nada. Mas quando Deus, ele pega e fala. Vai lá meu filho. Vai lá aquele meu filho está quase se afundando. Ele está passando pelo rio. Ele está passando pelo fogo. E eu não quero que ele se queima. E eu não quero que ele se afoga. Vai lá. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Pega naquele remo daquele barco que está se afundando. E faz ele atravessar. E ser mais que vencedor. É desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Fazer você atravessar a tempestade que aí você está passando. Olha a palavra de Deus vai dizer também que tinha os discípulos dele. E eles foram num barco. E chegando nesse barco, Jesus foi dormir. E quando Jesus estava dormindo, sobreveio sobre eles uma tempestade. E essa tempestade começou a balançar o barco dos discípulos para lá e para cá. E Jesus estava no barco. E nem por isso o barco não balançou. Olha a tempestade veio e jogava o barco para lá e o barco para cá. E os discípulos ficaram com medo. Agora vamos perecer. Ué, mas aqui tem um que pode nos ajudar. Quem é? É Jesus. Então vou lá. Vamos lá acordar o mestre. E foi lá acordar o mestre. Chegou lá. Senhor, acorda. Levanta. Estamos perecendo. O que Jesus fez? Deus deu ordem para que o mar, para que o vento, parasse e para que o mar calasse. Então, minha filha e minha filha amada de Jesus, não tema. Qualquer situação que você está passando, Jesus tem o poder de acalmar o vento, de parar o mar, de qualquer dificuldade da sua vida, seja ela qual for. É só você crer, é só você acreditar que nas mãos de Jesus você vai conseguir atravessar todas essas tempestades, toda essa dificuldade. Segura nas mãos do Senhor e não desanima com nada que vier atravessar a sua vida. Porque maior é Cristo Jesus. E ele fala que operando ele, quem impedirá na sua vida também? Quando Deus opera qualquer coisa, é para o homem e a mulher ficarem de boca aberta. Olha só o que Deus fez na vida daquele. Olha só o que Deus fez na vida daquela. Que ninguém dava nada, que ninguém olhava. Mas Jesus olha com os olhos de misericórdia por minha vida e por tua vida. E zela por nós. Porque ele deu o seu filho, né? Deus deu o seu filho na cruz do Calvário. Para que nós tivéssemos vida e vida com abundância em nossa casa, em nossa família. Que nós possamos viver alegre, feliz e ser fiel a Jesus Cristo até quando ele voltar, né? E é assim, meus amados e minhas amadas. Esta palavra que eu trouxe hoje para você. Que se você estiver passando qualquer momento na sua vida e saiu do controle, Você não tem mais como agir? Não se preocupe, não. Dá o controle da sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Porque ele sabe controlar qualquer situação. Ele é o dono do vento, ele é o dono do mar, ele é o dono do fogo, ele é o dono da sua vida. Então não tem impedimento que ele não possa parar. Não tem dificuldade que ele não possa cessar. Não tem doença que ele não pode curar. Porque ele é médico dos médicos, já tenho falado aqui. E advogado nas suas causas perdida. Então fique tranquilo, descanse o seu coração. Tenha um bom dia na presença de Deus. Fica todos com Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma palavra de vitória para você. Que você vai passar esse deserto, essa fúria do mar, Essa chama ardente que está queimando aí, que você acha que não vai ter como atravessar. Jesus paga qualquer situação. Ele passa as suas mãos santas poderosas e te alcança para cessar os ventos, o vendaval, a fúria do mar. Tudo que vem contra a tua vida. Para você ser mais que vencedor naquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Amém? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer em nome de Jesus. Beijão. Abraço a todos. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.